Alguém já viu o erro em alguém? Tipo um defeito, alguma coisa? Já viu? É fácil, né? E na gente? E quando alguém fala que nós estamos errados, então nós achamos até ruim, né? Por exemplo, hoje eu vou dar uma correção a vocês. Por quê? Porque eu aprendi que a correção, de imediato, ela não é bem aceita pelas pessoas. Mas se ela for bem feita, depois ela produz uns frutos bons. Então presta atenção. Eu reparei que uma boa parte de vocês são egoístas. Aí você vai falar assim, eu não sou egoísta nunca. Então vou te explicar por que eu reparei que alguns de vocês são egoístas. Hoje, eu falei assim, o treino hoje vai ser sem? Para quê? Para movimentar mais, trabalhar mais. Mais ataque e mais defesa. E deixei bem claro. Quando faz um rola normal, às vezes finaliza o tempo, ninguém raspou ninguém, ninguém passou ninguém, ninguém fez um amiloto. Ficou os dois fazendo força aquela guerra inteira. Um rola sem finalização, se ela envia passagem, tipo assim, terminou o tempo, fez dois, três raspa, pegou costas, fez cinco amilotes. É assim que funciona um rola sem finalização. Para evoluir a movimentação, o ataque e a defesa. Então são vários benefícios de um rola solto. Aí até agora você pode estar sem entender. Por que que você não achou que nós somos egoístas? Porque direto eu ficava dando um toque, eu alivia e para de fazer força e tal, deixa o outro movimentar. Aí o que que alguns de vocês faziam? Por exemplo, pegou um amilote. Quando o coleguinha saiu do amilote, você já estava montado, pegando o pescoço e tal, e aí só um atacava. Mas o objetivo não rola, não era movimentar, trabalhar ataque e defesa? Só você movimentou. Só você atacou. Você não fez uma defesa porque você não deu chance ao colega de fazer nada. Então isso é importante a gente avaliar, ainda mais por vocês serem tudo novos. Porque ainda dá tempo de corrigir. Corrigir velho é a coisa mais difícil do mundo. Na idade que você está, está de boa ainda. O professor falou isso e agora eu analisando é mesmo. Eu estava com a impressão ali o tempo inteiro e atacando, não deixei o colega fazer nada. Eu era faixa roxa quando eu comecei a dar aula. E um dia um cara visitou nossa academia e ele era faixa azul. Cara, eu rolei com ele, eu amassei ele tanto, que quando acabou o rola eu nunca esqueço esse dia. Fiz, tem quase um ano, gente. Ele abriu os braços deitado assim e falou assim, não teve nem graça. Eu falei, olha, por quê? Ele falou, eu não fiz nada. Aí eu voltei para casa e fiquei refletindo naquilo. Falei, cara, eu estou errado. Eu sou professor. Eu não posso fazer isso com o aluno sem deixar o aluno movimentar. Sem deixar o cara fazer nada. O cara não vai evoluir nada rolando comigo, só vai apanhar. E aí eu mudei. Mudei meu jeito de rolar. Aí hoje, hoje, eu tenho um faixa preta que rola comigo e ele chega e o olho briga. De alegria de rolar comigo. Porque ele sabe que ele evolui muito rolando comigo. Porque eu deixo ele movimentar. Não fico deixando ninguém me finalizar, mas eu deixo movimentar. O cara trabalha ataque, é trabalho defesa. Aí eles evoluem. É por isso que os meus alunos, não tem um que não gosta de rolar comigo. Todos gostam. Porque eu movimenta com eles. Agora, quando você pega um cara mais fraco, como eles graduados, você amassa ele o rolo inteiro. Ainda mais hoje que o rolo eu não podia finalizar. Então isso aí é importante. Não só aqui no tatame, mas lá fora. Não ficar, querer viver sua vida, só levando vontade. A vida não é assim. Sempre que tiver a oportunidade de contribuir com a evolução de outra pessoa, tanto aqui dentro quanto lá fora, aproveita essa oportunidade. É muito mais bem-aventurado dar do que receber. Ajudar as pessoas é muito gratificante. E tudo que a gente planta, a gente pode. Cada atitude que a gente tem, eu costumo dizer que é igual uma semente lançada no solo. Um dia você vai colher. Um dia você vai colher. Tudo que você fizer para os outros, um dia vai voltar para você. Beleza? Guarda esse ensinamento. A próxima vez que eu colocar no treino rola solto, não esquece disso não. E quando você estiver rolando com um levinho, com um iniciante, não esquece disso não. Deixa ele movimentar. Você vai evoluir muito se você fez. Beleza? Bons ensinamentos para vocês. Força! Obrigado. 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 Obrigado.